Hoje à noite, 10 horas, webaula, aqui no YouTube, falaremos sobre o apoio dos empresários a Bolsonaro. É a última semana de webaulas do livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se você ainda não adquiriu o livro, você pode comprar, as opções estão aqui na descrição. Também gostaria de pedir que você me siga aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Twitter, arroba Profileo Oficial e Instagram, canal Profileo. Me siga porque eu tenho preparado para vocês algumas novidades para o mês de julho e eu tenho certeza que vocês vão adorar essas surpresas. E é melhor vocês me escutarem, porque vocês não me escutaram e eu falava para vocês parem de falar desse negócio de golpe, não vai ter golpe, isso é bobagem, parem de falar de golpe. Vocês continuaram falando de golpe, as esquerdas continuaram falando de golpe, as pessoas continuaram falando de golpe militar e sabe o que aconteceu? Vocês deixaram Janaína Pascoal doida. E a culpa é de vocês. Essa culpa eu não carrego, a culpa não é minha, eu votei no Daciulo. Essa culpa com Janaína Pascoal eu não vou carregar, porque eu não propaguei o golpe, vocês propagaram e vocês deixaram a deputada estadual mais votada na história completamente fora do eixo. Vocês estão duvidando? Eu vou ler para vocês. Saiu uma reportagem ontem. A Janaína Pascoal está dizendo que o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o zero à esquerda, não, à direita do governo Bolsonaro, que é o mais insignificante de todos os filhos do Bolsonaro. Eu falo isso no livro abertamente, nós já estudamos, analisamos Eduardo Bolsonaro e sabemos que de todos os três filhos do Bolsonaro, ele é o mais insignificante. Eu acho que o Jair Bolsonaro gosta mais do Renan Bolsonaro do que dele. Eu acho que o Renan Bolsonaro, o 04, ele é mais relevante para o governo do que o próprio Eduardo. Porque às vezes eu até esqueço o nome dele. Mas a Janaína Pascoal está falando que ele, o Eduardo Bolsonaro, quer dar um golpe no pai para ir ao poder em 2022. Se ela falasse do Carluxo ou do Flávio Bolsonaro, já seria um absurdo. Agora, com relação ao Eduardo, é um absurdo ao triplo. Porque nós sabemos quem é o Eduardo Bolsonaro. Mas, por culpa de vocês, vocês falaram tanto de golpe, a esquerda falou tanto de golpe, que vocês se doidaram a deputada. Vou ler para vocês. Cheguei a conversar sobre isso, nessa possibilidade do golpe, com o ex-ministro, Gustavo Bebiano, antes dele falecer. Passa na minha cabeça, e é louco, sei que é, nós sabemos, também sabemos que é louco, que o Eduardo quer derrubar o pai para poder se apresentar como alternativa em 2022. E com discurso do golpe, afirmou a deputada em entrevista a Marie Claire. A revista Marie Claire. Vou continuar. O Eduardo tem muita influência sobre o Gil Diniz, sobre o Douglas Garcia, todos eles são deputados. Sobre o Edson Salomão, que é chefe do gabinete do Douglas, sobre Carla Zambelli, ele tem uma liderança sobre eles, foi para o exterior, visitou líderes. Tudo isso me parece mais uma dinâmica que atende a Eduardo do que ao pai. Quem comanda, de fato, a comunicação do Bolsonaro, as séclas do Bolsonaro, é o Carlúcio. É o Carlúcio, no gabinete do ódio, que dá essas diretrizes. A Joyce Hass, o Manfrotto, outras pessoas já falaram que o Eduardo participa também do gabinete do ódio, mas quem manda, de fato, é o Carlos Bolsonaro. Ele é o alter ego do Bolsonaro. Da mesma forma que era o Weintraub. O Weintraub falava aquilo que o Bolsonaro não poderia falar publicamente. O Weintraub falava. Agora, o Carlos, ele é o filho que topa todas as empreitadas do pai. Eles são praticamente uma única pessoa. Eles pensam da mesma forma. Por isso que quando há uma ruptura entre os dois, o Bolsonaro quer uma coisa, o Carlúcio quer outra, como a própria nomeação do Bebiano, o Carlúcio não queria, mas o Bolsonaro queria, mas o Bolsonaro queria, eles se sentem em crise. Porque é a mesma coisa, quando você quer uma coisa, mas você, ao mesmo tempo, não quer aquela coisa. Você entra em crise. E os dois entram também. Porque eles são um só. Agora, fala do Eduardo, mas ela continua. O discurso do golpe é um baita discurso para o PT e também está sendo usado pelos bolsonaristas desde o início do governo. Tá vendo? Vocês tiraram o parafuso da cabeça da Janaína Pascoal. E agora? Agora a responsabilidade de vocês. É um discurso que tem de uma candidatura em 22, que vai se mostrar como golpeada também. Um drama. Será que esse menino não está ajudando nesse processo de derrubada do pai? Perguntou a deputada. Olha aí, cercearam o meu pai, que quase morreu pelo país. E aí ele aparece mais jovem, mais forte, numa versão atualizada do pai, destruído pelo golpe. Destruído pelo golpe? Eu ouso, né? E ela continua. E vou dizer o quê? É muita loucura, muita confusão sobre o governo, né? É muita loucura, muita confusão. Como o povo vai aguentar isso por mais dois anos? Como você vai aguentar, né, Janaína? Porque eu estou vendo que a situação está ficando difícil. Como o povo vai aguentar isso no meio de uma pandemia e depois com as sequelas dela? O Eduardo Sarawintra, a própria Carla Zambelli, então, na verdade, não é um grupo bolsonarista. Defendeu, né? Ela acusou o Jair Bolsonaro de ser influenciado pelas teses de Olavo de Carvalho, que seria liderada por Eduardo Bolsonaro. É um grupo olavista que está usando o presidente para tentar se alavancar ou implementar uma pauta que não é dele, mas de Olavo. E o presidente não sei se não enxerga ou se é muito dominado pelos filhos. De repente, tem aí uma dinâmica familiar, uma culpa que, como pai, ele tem que compensar. E aí ela fala outras coisas aqui, mas, enfim. Perceba que a Janaína Pascoal, ela já começa a tentar dizer que a culpa de tudo isso não é de Bolsonaro, mas sim do Olavo de Carvalho, que começa a influenciar o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Só que, na verdade, nós sabemos que o Bolsonaro, ele não rompe com o Olavo de Carvalho, mesmo o Olavo tendo ficado mais enfraquecido. Nós vimos o Olavo de Carvalho também falando de golpe militar no final de semana, porque essa ala ideológica do governo, ela tem uma força gigante na internet. É uma força poderosíssima, os militares não possuem isso. E na guerra ideológica, na política do confronto, na guerra híbrida, o Bolsonaro precisa dessas pessoas. Eles são apenas peças, peões no jogo do Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho é mais um. É uma peça no jogo de xadrez, mas não é uma torre. É um bispo, mas é um bispo, um cavalo. São peças menores nesse jogo do Bolsonaro. Por isso que ele não rompe com o Olavo. E isso que a Janaína Pascoal está falando é completamente... É uma alucinação da Janaína Pascoal, o que ela está dizendo. Ainda mais vindo do Eduardo Bolsonaro. Faria muito mais sentido se ela falasse do Mourão, se ela falasse dos militares. Agora, do Eduardo, que é um insignificante, Enfim, gostaria de ouvir a sua opinião, se você acredita em Janaína Pascoal, se você concorda com a tese de golpe. Está vendo? É impressionante. Vocês continuaram falando de golpe e agora deixaram a Janaína Pascoal completamente... golpeada. Deixem os comentários. Hoje à noite, live aqui no canal. Falaremos sobre o livro e também sobre o capítulo O Apoio dos Empresários. Conto com a presença de todos vocês. Até hoje à noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.